Esta, 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 esta noite de sedução Abre e fecha os olhos nesta noite de sedução Deixa-te cair que não te deixe cair ao chão, não, não Mostra-me tudo, mostra-me tudo, mostra-me tudo Que esta noite é a noite de sedução Se é minha Deus, ela é dona dos sete mares Ela sorri para mim durante uma troca de olhares Vou-me aproximar sem medo da reação Eu quis ser cavalheiro e dei-lhe um beijo na mão Ela não disse que não, a loucura estava por perto Uma mini saia curta e um decote bem aberto Ela me seduz, desce e sobe, sobe e desce Então baby, roça e mexe Desce, a tentação entre nós os dois Tudo vai ser real, não vivemos ilusões Rainha da pista, corpo sensual Estou a viver um sonho onde tudo é real Não quero acordar contigo, eu quero ir à lua Baby, fecha os olhos, esta noite é minha e tua Ficar contigo é um desejo realizado Nesta noite de sedução eu vou sonhar acordado Abre e fecha os olhos nesta noite de sedução Deixa-te cair, que não Te deixe cair ao chão, não, não Mostra-me tudo Mostra Mostra-me tudo Mostra Mostra-me tudo que nesta noite é noite de sedução Eu estou aqui, não te vou deixar fugir Não me queira deixar porque não Te vou partir suavemente, vou beijar E mais tu vais pedir, eu só te quero agarrar Porque adoro te sentir e eu Peço, fecho os olhos e sinto o calor Sinto o coração, bate mais que um tambor Eu dou-te um beijo e mostro todo o meu amor Prova-me que eu deixo, eu tenho o meu sabor Mostra tudo o que fazes, fazes tudo o que sabes Sabes tudo o que fazes, eu amo e tu sabes Não quero, não quero, não quero que esta noite te vases Porque se isto é só o momento, não quero que eu acabes Nesta noite há magia, voaste como um anjo Tu é que me se resiste disso Eu gosto tanto em cima da maior árvore E no último ram, vou gritar a todo mundo a dizer que te amo Abre e fecha os olhos nesta noite de sedução Deixa-te cair, que não Te deixe cair ao chão, não, não Mostra-me tudo Mostra Mostra-me tudo Mostra Mostra-me tudo Que nesta noite é noite de sedução